Hoje é o segundo dia de audiência do caso Jorge Guarani, em Foz do Iguaçu. Agora uma hora e trinta e oito minutos. Ontem nós conversamos com o Fidel Alvarenga ao vivo. Vai voltar aqui ao nosso programa para contar como é que está esse segundo dia de trabalhos, esse caso que teve uma grande repercussão. O policial é acusado de matar Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, um guarda municipal. Fidel está lá em Foz e vai trazer agora para a gente mais detalhes, mais informações. sobre esse segundo dia de audiências. Quantas pessoas devem ser ouvidas nesta quinta-feira, hein, Fidel? Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos. Se você me permite, Valdinei, deixa eu só atualizar ontem para te falar de hoje, para a gente entender melhor como é que está esse cronograma de ouvir as testemunhas. Ontem, então, foram ouvidas 11 testemunhas. Dez arroladas ao Ministério Público, ou seja, testemunhas de acusação. E uma testemunha de defesa. Hoje, serão ouvidas quatro testemunhas. Todas de defesa. Testemunhas que foram nomeadas pelos advogados do Jorge Guaranho, que é o réu nesta ação, por homicídio duplamente qualificado. Essas testemunhas são duas funcionárias públicas, agentes federais que trabalhavam com o Jorge Guaranho, o diretor da Aresf, da associação onde o crime ocorreu no dia 9 de julho, e a esposa de Jorge Guaranho. Também está previsto o testemunho do próprio réu. O Jorge Guaranho também pode falar nesta audiência de hoje. O que acontece é que, depois que todas as testemunhas forem ouvidas, aí sim o Jorge Guaranho é convidado a falar. Mas ele pode negar a se pronunciar. E, inclusive, essa deve ser uma das estratégias da defesa, que alega até o momento que Guaranho não lembra do que aconteceu lá no dia 9 de julho, no crime que ele está sendo acusado pela justiça. Ontem, por exemplo, as audiências foram terminar lá por volta das 7h30 da noite. Então, hoje, como tem menos pessoas, provavelmente por volta das 4h. Essa é a previsão dos próprios advogados e também do Ministério Público. Valdinei. Ok. Isso que eu ia perguntar, eu vi que o nosso Cinegra está fazendo, o repórter cinematográfico está fazendo um movimento, um giro, para mostrar se há movimento ou não em frente à justiça. Gostaria que você falasse para nós como é que está o clima, como que foi o encontro das famílias. O pessoal se respeitou, foi tranquilo. Ontem, na sua participação aqui, nós víamos uma concentração de familiares, aí em frente, junto a você, junto às demais equipes de imprensa. A gente tem aí, essas imagens mesmo, a gente conseguiu resgatar. Então, o pessoal fazendo um protesto silencioso com cartazes. Qual foi o clima hoje aí, hein, Fidel? É, como você bem disse, foi um clima bem amistoso ontem, cada um com o seu pedido de justiça. E hoje, apenas os familiares e amigos de Marcela Ruda compareceram aqui em frente ao fórum. Como o Clayton havia mostrado aqui para vocês, em frente, aqui nesta grade, onde ele estava mostrando, eles tinham colocado aqui várias fotos, alguns minutos atrás, mas já retiraram tudo daqui, o pessoal já se afastou, até porque a audiência já deu início, né, eles estavam esperando a chegada aí das testemunhas, chegada também do Ministério dos Promotores. Então, como as audiências já começaram, agora eles já saíram, provavelmente retornam mais para o meio da tarde aí, que é quando a gente espera a sentença do juiz. Só para atualizar mais uma coisa, Valdinei, depois que todas as testemunhas forem ouvidas, o Ministério Público dá o seu parecer final, e aí cabe à defesa também dar o seu parecer final, que são os advogados de Jorge Guaranho, e aí sim o juiz vai dar uma sentença, representá-lo de fato, para saber se Jorge Guaranho vai ou não à júri popular. Valdinei. E as nossas equipes, você, né, fica aí na fronteira acompanhando tudo isso para informar todo o Paraná sobre isso que está acontecendo aí na fronteira, um caso que teve essa grande repercussão, merece uma atenção especial por parte da Justiça, e nós estamos sempre de olho, atualizando aqui, Contro sempre com você, tá, Fidel? Obrigadão, você e a equipe aí, pela participação. Agora, uma hora e 43 minutos, deixa eu falar sobre a Omoprev, que é o maior e melhor...